A Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público realiza hoje mais um programa em pauta. O nosso programa acontece sempre às quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, pelo canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. E os nossos temas são escolhidos especialmente para você. São sempre temas de interesse dos operadores do direito, do Ministério Público, da magistratura, da advocacia, mas também são temas que interessam a toda a sociedade. Então você não pode perder o nosso programa. Lembrando que os nossos programas e edições anteriores também estão disponíveis no canal do YouTube, com palestrantes e convidados muito especiais, assim como o nosso convidado de hoje. Hoje nós vamos receber o doutor José Andrade. O doutor José Andrade, ele é magistrado. Ele é magistrado, juiz do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, desde o ano de 2002. Ele é mestre em garantismo e direitos fundamentais pela Universidade de Girona, na Espanha. É pós-graduado em Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Mas, acima de tudo, ele é criador de um projeto que tem contribuído muito com esse momento de pandemia que nós estamos vivenciando, que é o projeto Audiências Online. Tem ajudado, sem dúvida alguma, na prática de formação de milhares de estudantes e operadores, então, de direito no Brasil. E, nesse momento, então, tem um relevo especial. Doutor José Andrade, nesse projeto Audiências Online, nós discutimos vários temas. E o que interessa hoje é a atuação das partes nessa sala de audiência e a sua influência sobre o convencimento do magistrado. Como o senhor ensina isso aos estudantes e operadores do Direito no País? Seja bem-vindo ao nosso programa. Legal, eu agradeço por esse convite. É um prazer estar aqui, perante o Conselho Nacional do Ministério Público. Muito honrado por estar aqui. E, se eu puder contribuir para a formação de todos que nos assistem, vai ser um grande prazer. Bom, eu entendi, com a minha própria experiência, como é importante a gente estar bem preparado para atuar na sala de audiência. Eu passei no concurso da magistratura lá, com 23 para 24 anos, com praticamente nenhuma experiência prática. Para que vocês possam ter uma ideia, a primeira audiência que eu assisti na minha vida, eu era o juiz da causa. Imagina o impacto que isso teve lá naquele cenário. Mas eu sempre digo, né, que o juiz tem uma pequena vantagem, se é que a gente pode chamar isso de vantagem. Se o juiz errar na sala de audiência, o tribunal pode corrigir. Mas e o advogado? E o promotor? Um erro não tem volta. Então, a partir dessa minha experiência, que foi um tanto quanto negativa a história da minha primeira audiência, eu me propus a não deixar que outras pessoas passassem pelo que eu passei. Para que outras pessoas pudessem ter uma grande preparação, para que pudessem se preocupar com a sala de audiência, que não é uma das preocupações lá na graduação. A gente vê a sala de audiência durante a graduação como, ah, eu vou lá assistir uma audiênciazinha simulada, mas no dia a dia o bicho pega, né? É onde não se pode errar. Então, a partir daí eu comecei a ensinar a respeito. Doutor José Andrade, e na verdade as pessoas pensam, ah, é só uma etapa do processo, né? É só uma etapa do processo. Sem lembrar que essa talvez seja a etapa que define, né, um processo como um todo, é um divisor de águas, né? Se a audiência acontece da forma como você programou, planejou dentro da sua tese de estratégia processual, bem, se ela não aconteceu dessa maneira, é um desastre. Talvez você não tenha mais a oportunidade de rever esse momento do processo. Então, acho que é muito importante a sua contribuição. Então, para que a gente possa aprender com essa sua experiência, eu acho que a melhor lição que nós temos na vida é o exemplo. Queria que o senhor nos contasse, então, o seu exemplo. Como foi a sua história e a sua primeira, então, audiência, que o senhor conta aqui, que já foi como juiz, né? De caneta na mão. Mas nos conte um pouquinho, então, sobre essa história, sobre essa experiência, para que a gente já comece aprendendo com ela. Legal, doutor. Olha, a minha história é mais ou menos assim. Durante a faculdade, eu era assessor num tribunal de justiça aqui do meu estado. Eu sou do Mato Grosso do Sul. E a experiência que eu tinha era a experiência do gabinete lá de um desembargador. Eu auxiliava um desembargador. Eu não conhecia a dinâmica processual. Eu nunca participava de audiência. Na época, a minha faculdade nem exigia, ou exigia mais ou menos que a gente assistisse aquelas audiências. Mas eu confesso, como a grande maioria, entrava na sala, nem prestava atenção no que estava acontecendo, pegava a assinatura do juiz só para cumprir a atividade curricular. Então, quando eu me formei, eu resolvi que eu ia prestar concurso da magistratura, fiquei lá estudando. Graças a Deus, passei rápido. Com um ano de estudo, na minha época, você podia fazer a escola da magistratura e já entrar na carreira. Eu passei no concurso. Fui mandado para uma comarca do interior, uma cidade pequenininha chamada Bataiporã. Chegando lá nessa comarca, no primeiro dia de trabalho, eu já fui recebido pela escrivã, na época, hoje chefe de cartório, me apresentando. No dia seguinte, a gente teria uma audiência que envolvia um grande frigorífico local. Era um frigorífico que empregava 20% da população da cidade, para ter uma ideia. E era uma ação possessória, onde duas grandes multinacionais estavam brigando pela posse do frigorífico. E eu me deparei com um problema para o qual eu nunca tinha imaginado. Eu conhecia a teoria, eu sabia tudo lá do procedimento, estava fresquinho. Mas e na prática? Como que essa audiência ia acontecer? Como é que eu ia me virar lá na frente de dois grandes advogados que vinham de fora? Os advogados foram de avião para a cidade, e eu lá naquela comarca do interior, morrendo de medo. E aí, na véspera dessa audiência, eu passei a noite em claro, ligando para um monte de amigo, o que pode acontecer? Como é que eu vou fazer se o advogado fizer isso, se o outro advogado fizer aquilo? Porque eu tinha teoria, mas eu não tinha prática. E eu costumo dizer que, na prática, a teoria é bem diferente. E foi o que aconteceu. Eu passei a noite em claro, escrevi lá, anotei mais de 17 páginas de tudo o que podia acontecer naquele dia. E chegou no dia, a coisa foi mais traumática ainda. Chegando no fórum, estava cheio de gente lá na frente, porque a ação envolvia interesse de muita gente. O frigorífico estava parado, empregava milhares de trabalhadores, e uma decisão que eu desse podia impactar na vida das pessoas. Eu cheguei lá, parecia que eu estava chegando para uma festa, cheio de gente lá na frente, o oficial de justiça me recebeu. Aquilo me fez ficar ainda mais nervoso, ainda com mais medo do que eu poderia fazer. Enfim, antes de entrar na sala, tive uma dor de barriga daquelas, mas fui para a sala de audiência. Cheguei lá, os advogados, todos de fora, altamente preparados, todos de grandes bancas de advocacia, acho que todos de São Paulo, se não me falo em memória, chegaram super preparados e, olha, alegaram toda a sorte de preliminar, contradita de todas as testemunhas. Tudo que poderia ser alegado em uma audiência, eles alegaram. E eu, lá, novato, passando por um aperto, fui decidindo de acordo com o meu senso de justiça, com a minha falta de experiência e eu lembro que a audiência teve mais de oito horas de duração. Eu lembro que nós assinamos o termo de assentada, naquela época era tudo escrito, já à tarde da noite. E aí, assim que essa audiência terminou, eu jurei para mim mesmo que eu nunca mais ia passar por isso. Que eu ia estudar, daí em diante, tudo que poderia acontecer em uma audiência e eu ia ensinar para as pessoas para que elas não passassem por aquilo que eu passei, para que elas não errassem onde eu errei. E olha, como eu disse, eu tinha a sorte de ser o juiz do ato. Eu devo ter cometido muitos deslizes, muitos erros por falta de experiência prática. Mas e se fosse uma das partes? E se fosse um advogado? Um erro dele ali não teria conserto. E eu gosto de dizer para quem me acompanha, conselheira, que a audiência é onde você não pode errar. O seu cliente pode ter direito e você pode por tudo a perder se você não souber fazer a prova desse direito. E aí, como é que fica a situação? Por conta de um erro do profissional e a audiência não tem volta, né? Não dá para falar assim, ó, pera um pouquinho que eu vou ligar lá no escritório para trocar uma ideia com um amigo. É onde tudo acontece. É onde tudo você tem que estar preparado para tudo. A partir daí, eu tomei algumas decisões. Eu ia anotar tudo o que acontecesse na prática, porque teoria, nós estamos cheios de bons livros, né? Tudo o que acontecesse na prática, eu ia me propor a ensinar. E alguns anos atrás, eu tive a ideia de criar um projeto, que eu chamo que é o projeto audiências online, onde eu gravo as minhas audiências, as audiências reais que eu faço, disponibilizo em um portal para que os alunos entrem lá sem custo nenhum, assistam as audiências, baixem as peças do processo, então ele já entra sabendo o que está acontecendo e tem audiência de todas as áreas, cível, criminal, trabalhista, audiência de instrução, audiência de conciliação, tem júri lá, tem júri de cinco horas. Isso fez com que os acadêmicos e os profissionais pudessem ver no dia a dia. Você pode me dizer, ah, mas eles podem fazer isso na prática, eles podem ir ao fórum. O problema é que quando ele vai no fórum, ele assiste uma audiência, ele não sabe nem o que está acontecendo, ninguém fala para ele que caso que é aquele, ninguém fala para ele que testemunha que vai ser ouvida, ele entra, muda, sai calado e não aprende. Quando você dá para ele ferramenta, para ele conhecer previamente o processo, ele se interessa, ele se envolve, ele estuda. Então não é menos por isso que a gente já tem mais de 350 mil profissionais cadastrados assistindo a audiência diariamente. O projeto é 100% gratuito, conselheira, e ele ainda emite um certificado de participação. Esse certificado também não é assim, é de mão beijada. O estudante precisa fazer uma provinha, provar que ele assistiu a audiência, se ele acertar a metade das questões. O projeto emite o certificado. Para ter uma ideia, no ano passado, que foi o grande ano da pandemia, foram emitidos mais de 2 milhões de certificados. Olha que lindo. É como se mais de 2 milhões de estudantes tivessem passado pela minha sala de audiência e visto a audiência e conhecido na prática. Então essa é a minha história traumática que fez entrar em assento para facilitar a vida das pessoas. E, doutor Zandrade, na verdade, há um raciocínio importante dentro dessa questão que o senhor coloca, é não ter a oportunidade de refazer aquele ato processual. Então há necessidade de que todos os envolvidos estejam preparados para aquele momento. Mesmo no caso do magistrado, ele também precisa estar preparado para aquele momento porque não basta passar no concurso, ele precisa ser um bom juiz, ele tem a obrigação do processo de vitaliciamento e assim por diante. Nesse contexto, acho que vale refletir, inclusive, pelos três anos de atividade jurídica que hoje é exigido em muitos concursos públicos, que é a necessidade do profissional viver, experimentar essa vivência das audiências para conseguir fazer um bom trabalho como juiz, como membro do Ministério Público e assim por diante. Então acho que é acertada essa experiência breve. Mas não basta que o profissional enquanto advogado junte como experiência de três anos de atividade jurídica a certidãozinha de que peticionou no processo. Ele continua sem saber fazer audiência. Então os três anos é uma medida necessária, acho que para preparar o profissional para a carreira, mas ao mesmo tempo não resolve essa prática da audiência. Então sem dúvida alguma, advogado ou membro do Ministério Público, se não requereu o que deveria requerer, se requereu de forma equivocada, ele vai comprometer com certeza o resultado desse processo. E para que isso não aconteça, eu queria que o senhor nos ajudasse. Quais as dicas? A gente sabe, na verdade, que cada audiência tem desdobramentos diferentes e pode ter questionamentos e consequências diferentes. Mas qual a dica que o senhor dá para aqueles que nos acompanham no seu juízo? Olha, como se preparar bem para não comprometer o direito do seu cliente? Legal. Ou do seu representado? Legal. Eu costumo dizer que se o profissional observar cinco passos, quem está nos assistindo pode anotar agora, cinco passos, tá? Eu vou procurar ser bem breve, até para não tomar muito tempo de todo mundo, mas são cinco passos que geralmente as pessoas negligenciam. O primeiro passo parece básico, mas é um dos que eu mais vejo sendo negligenciado, que é o estudo aprofundado do processo. Às vezes o profissional está tão importante que conhece a causa, ah, eu que fiz a inicial, ah, eu que fiz a denúncia, e ele vai para a audiência sem estudar os detalhes do processo, sem anotar os pontos controvertidos, se é na área criminal, sem ver realmente os deprimentos que já foram colhidos na fase policial, para ver agora se há contradição, como que ele pode explorar aquela contradição. O primeiro passo, então, é ter o processo na ponta da língua. E aqui tem um grande problema naquele profissional que é contratado só para a audiência. Ele acha assim, eu fui contratado só para a audiência, o processo não é meu, eu vou lá só para fazer essa audiência. Meu amigo, você está indo para o ato mais importante do processo. Então, se você foi contratado só para a audiência, o seu dever é o mesmo, estudar o processo, conhecer ele ponto a ponto. Se não dá tempo de estudar tudo, ah, o processo é muito complexo, pega as principais peças. No processo civil, estude a inicial e a contestação e anote os pontos controvertidos, os fatos controvertidos. É sobre esses fatos que vão ser tratados lá na audiência. Você não precisa ficar vendo questões de direito, questões paradas. É óbvio que você precisa conhecer, mas os fatos são os que serão perguntados às testemunhas. Então, esse seria o primeiro passo fundamental, tanto no civil quanto no crime. Segundo passo, conselheiro, e aí eu vejo uma das maiores razões de erro, é confusão de procedimento. Então, o profissional tem que ir para a audiência na ponta da língua sabendo o procedimento, como que as coisas vão acontecer. Eu costumo dizer que o procedimento é como uma estrada. Tem um procedimento comum, que é uma estrada comum, onde vai a maioria, vão a maioria dos carros, mas tem estradas, procedimentos especiais, onde alguns carros, alguns direitos têm que ir por essa estrada. O grande problema é o advogado ou o promotor achar que é tudo igual. E não é tudo igual. A própria lei faz diferenças de procedimento dependendo do direito que está envolvido. Às vezes o direito é tão grave, tão urgente, que a lei entende assim, para esse direito a audiência tem que ser mais célebre, tem que ser mais rápida. Tudo acontece na audiência. Vamos olhar lá para a área trabalhista. A área trabalhista, nós estamos falando de salário, estamos falando efetivamente de alimentação. Então o procedimento é mais célebre, mais concentrado. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse segundo passo, quando o advogado, o promotor, o juiz, ele entende o procedimento, conhece o procedimento, ele não causa confusão. O que eu mais vejo na prática é o advogado, às vezes, acostumado no juizado especial, vai para a justiça comum com o procedimento do juizado especial. Aí ele pensa assim, bom, eu não tenho que arrolar as testemunhas previamente, eu estou acostumado a ir lá no juizado e levar minhas testemunhas. Chega na justiça comum, ele não arrolou previamente, o juiz fala, está precluso o seu direito, aqui o procedimento é diferente. Ele não ouve as testemunhas, o cliente dele perde sem nem ter oportunidade de apresentar as testemunhas. Então, o segundo passo fundamental é conhecer o procedimento. O procedimento está previsto na lei, demanda o quê? Sentar a bunda na cadeira e estudar, não tem outro jeito, entender os procedimentos, tá? Partindo para o terceiro passo, esse é um terceiro passo bem prático, bem prático, que é estudar o rol de testemunhas da parte contrária. Isso vale para o cível, vale para o crime, para qualquer área de direito. A testemunha é a peça-chave, né? É a testemunha que vai dizer para o juiz como um fato aconteceu. E a testemunha, infelizmente, ela pode ser contaminada. Às vezes contaminada pelo desejo de ajudar, às vezes contaminada pelo desejo de se vingar, às vezes contaminada até pelo desejo de fazer justiça. Ela nem tomou conta muito da situação, mas ela ficou tão revoltada com aquele estupro que aconteceu que ela quer fazer justiça a todo custo. Então, estudar o rol de testemunha é uma coisa que te permite, lá na hora da audiência, contraditar. Olha, essa testemunha é compadre, não sai da casa do autor, batizou o filho do autor. Se você não estudou, como é que você vai saber disso? E aí o compadre vai lá e ajuda e beneficia. Esses dias atrás mesmo, eu tive uma testemunha que, graças à boa atuação do profissional, ela foi contraditada lá na hora e ela tinha uma ação idêntica à ação da parte autora. E eu, como juiz, eu não ia descobrir isso se não fosse alegado pela outra parte. Era uma ação idêntica. Qual que é o interesse dela? Bom, é claro que ela quer a ação idêntica que seja julgada procedente, que seja julgada igual a dela. Então, graças à contradita, porque a parte estudou o rol de testemunha, isso foi possível. Vamos pular para o quarto passo. São cinco passos rapidinho, mas a conselheira fica à vontade para me interromper. Pode ir para aprender. Eu estou indo que é para a gente aproveitar bem o nosso tempo. O quarto passo, conselheira, esse é um passo que é difícil a gente ter antes de estar no dia a dia. A gente pode sugar das outras pessoas, que é o controle emocional. Preparar-se emocionalmente. Por mais que a gente possa estudar, por mais que a gente possa passar em um concurso difícil, o preparo emocional é uma coisa completamente diferente. E eu falo para os meus alunos, para quem me acompanha, talvez isso é o mais importante. Porque quem consegue desestabilizar emocionalmente o outro profissional sai lá na frente. Imagina, você se preparou lá, tem um monte de perguntas importantes, um monte de fato importante que você quer levar ao conhecimento do juízo, mas o advogado da outra parte fica lá, batendo o dedinho na mesa, te irritando, ou fica dando risadinha, ou fica fazendo caras e bocas do outro lado, ou já no começo da audiência já faz uma provocaçãozinha com relação à roupa. Isso a gente vê muito acontecer, principalmente de às vezes relacionada à advogada, a mulher, exatamente, a forma de se vestir. E aí, a pessoa que não está preparada emocionalmente entra nessa pilha, entra nessa onda e o sangue sobe à cabeça, ela esquece completamente todo o raciocínio lógico, todo o raciocínio jurídico que ela ia fazer. Então, preparo emocional. Tem várias formas de se preparar emocionalmente. Uma que eu gosto de ensinar para os meus alunos é uma forma de abaixar o nível o nível de cortisona mesmo, o nível de emoção que vai para o nosso sangue. E aí, os estudiosos, o pessoal que estuda mesmo a neurociência, diz que quando você está prestes a uma situação de tensão, se você fecha o olho e começa a cantar mentalmente uma música que você gosta demais, o seu nível de cortisol abaixa, a sua adrenalina vai lá para baixo e você entra mais tranquilo, você não vai tão pilhado assim para a sala de audiência. Esse é um exercício que dá para você fazer na antessala de audiência. Fecha o olho, canta uma música bem alta na sua cabeça, uma música que você gosta, você vai ver que o seu nível de adrenalina vai voltar ao normal, a mão vai parar de suar, não vai ficar tão gelada, você não vai demonstrar tanto nervosismo. Então, se preparar emocionalmente, está preparado para tudo que pode acontecer. A conselheira com toda certeza já enfrentou todo tipo de audiência, né? Audiência onde às vezes o advogado é grosseiro, o juiz é grosseiro, o promotor é grosseiro, e aí? Você vai entrar nessa onda? Não, você está preparado emocionalmente, deixa ele ser quem ele quiser, você vai ser um profissional incólume, vai entrar na audiência falando bom dia e vai sair falando bom dia, no mesmo tom de voz. Esse é o quarto passo, tá? Indo para o quinto passo, que eu acho que talvez é o mais importante, parece até um contrassenso que eu vou falar, mas não é. Você precisa ir para uma audiência preparado para situações inesperadas. Como assim? Se a situação é inesperada, como é que eu vou me preparar? Eventualmente, vão acontecer situações na sua audiência que você jamais imaginou. Então você pode se aproveitar desse conhecimento, sugando a experiência de outras pessoas. Eu ensino para os meus alunos, para quem me acompanha, fazer assim. Toda vez que você encontrar um advogado mais experiente, você vai perguntar para ele qual foi a situação mais inesperada que você já passou na sala de audiência. E ele vai te contar. Pronto, você já está um pouquinho mais experiente. Já tem uma situação que para ele foi inesperada, mas para você não é mais. E você vai fazendo isso ao longo da sua vida. Encontrou um profissional? Manda na internet. Tem um profissional que você gosta? Manda qual foi a situação mais inesperada. Você vai criando o seu catálogo de situações inesperadas. Eu faço isso, eu procuro fazer isso contando para quem me acompanha as situações que eu já passei. Eu tive uma situação em que a testemunha morreu na minha frente na sala de audiência. Ela teve um infarto. Ela estava tão nervosa que ela teve um infarto. Até aí, tudo bem. O problema foi que o profissional não estava preparado nem emocionalmente nem para saber como agir nessa situação. Era a única testemunha do caso e assim que ela faleceu, obviamente, passado todo o sufoco, o ato foi retomado. E aí eu perguntei, doutor, o que o senhor quer fazer? O que o senhor quer substituir a testemunha? Ele estava tão nervoso, ele não estava preparado para isso, que ele disse que não. Mas era a única testemunha que ele tinha. Ele podia substituir. Qual foi o resultado? Eu tive que julgar em um procedente. Então, se preparar para situações inesperadas é estar pronto para tudo que pode acontecer. Ah, tá bom, professor, mas como é que eu faço isso? A primeira dica eu já dei, perguntar para os mais experientes. E a segunda, a gente volta lá para o começo, assistir a audiência. Quanto mais audiência você puder assistir, melhor. Use aí a rusa. E aí eu vou lhe interromper para a gente, na verdade, aproveitando sua deixa de que todos nós vivemos experiências inusitadas, e o senhor passou por um momento que eu disse o seguinte, nós temos que saber o procedimento. O procedimento é dizer qual é o passo a passo do processo. Eu na audiência eu vou ter que fazer fazer o quê? Eu tenho que fazer alegações finais? Eu vou ter que contestar ou fazer razões da contestação? O que eu vou ter que fazer naquela audiência? E eu vou um episódio para contar na sua lista de exemplos. No início da minha advocacia, quando você está começando a advocacia, você aceita qualquer coisa. O que aparecer na sua frente está precisando, vamos lá. E eu comecei, então, a fazer eleitoral numa comarca do interior do estado de Alagoas. E numa oportunidade, a juíza da comarca, ela recebia no período eleitoral, uma eleição bem acalorada no município, então, ela, a juíza eleitoral, ela recebia, então, no gabinete dela, todas as denúncias da cidade. Então, chegava no gabinete dela uma pessoa que dizia assim, ah, porque tem não sei quem comprando voto, não sei aonde, tal, 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 tal. Então, eu recebia essa denúncia, ela pegava e marcava uma audiência. Ela, sem nenhuma apuração prévia, marcava uma audiência. Meu Deus do céu, o que vai acontecer nessa audiência, né? Nunca tinha feito eleitoral antes e comecei a estudar eleitoral, estudar eleitoral, eu tinha que saber o que ia acontecer ali, né? Então, eu cheguei lá na minha humildade e disse, ah, eu preciso de uma ajuda. Essa audiência aqui, ela está em qual procedimento legislativo, qual a lei que nós vamos tratar aqui, né? Aí, a resposta foi a que mais me surpreendeu, né? Doutora, na verdade, eu estou fazendo tudo isso para evitar um boletim de ocorrência desnecessário. Ela substituía, na verdade, a atuação da polícia na cidade e a gente passava, assim, horas e dias fazendo audiência e ninguém a convencia e depois que terminava a audiência ela mandava para a polícia e a polícia fazia o inquérito tudo em vão. Meu Deus, eu disse, como ela não tem a menor ideia nem do procedimento, né? Eu achava que eu não sabia nada, mas descobri, na verdade, que ela sabia menos do que eu nessa passagem. E aí, você aprende o quanto é fundamental conhecer o procedimento e no que atua, Doutora Andrade, no direito administrativo, o processo administrativo ainda é pior porque as pessoas, os advogados mesmo e os profissionais acham que vão para o processo administrativo como estão indo para o processo civil, como estão indo para o processo penal e esquecem que esse processo tem trâmites próprios. Então, é muito importante esse processamento. Eu acho que o senhor foi muito feliz. E o segundo ponto que foi muito feliz é a questão do preparo emocional e para as mulheres fica a minha contribuição. Realmente, somos mais vítimas do que os homens nessa tentativa de desequilíbrio. Então, fica aqui o meu cuidado e a minha atenção. Nós, mulheres, já tivemos a saia medida na porta do fórum para entrar para uma audiência, né, Doutora Andrade? Então, assim, a tarefa não é fácil, mas nós somos habilidosos o suficiente para superar isso. Mas, Doutora Andrade, essa boa condução, o preparo do profissional, o membro do Ministério Público, o advogado, numa audiência, interferem no convencimento do juiz? Isso é fundamental, né? Isso pode modificar a tomada de decisão pelo magistrado naquele momento? Olha, com toda certeza. O juiz, como uma pessoa dotada ali das percepções como uma outra qualquer, ele, além de ter que olhar para as provas que são produzidas para o direito, ele olha para comportamentos. Então, uma pessoa insegura não passa a segurança suficiente para convencer. se você está lá gaguejando na hora de fazer as perguntas, se você está realmente sem segurança naquilo que você está fazendo, como que você vai passar para o juiz a segurança de que deve acolher o seu pedido? Então, o juiz vai formando a imagem dos profissionais, isso é natural, é assim que acontece com todas as pessoas. Talvez isso não deveria ser assim, né? No mundo ideal do dever ser, o juiz talvez teria que ser lá uma máquina isento de qualquer sentimento na hora de decidir. Mas nós estamos falando de conduta humana, então isso faz parte. O juiz leva em consideração na hora de decidir aquela postura efetivamente firme de quem sabia o que estava falando, de quem não foi provocado, de quem entra num tom de voz e sai no mesmo tom de voz. É fato isso e é só a gente olhar para o processo do júri. Quando a gente está falando do julgamento no plenário do júri, é claro que o jurado ele não é técnico como o juiz togado, mas ele também julga com base em percepções. A parte pode ter lá o melhor direito, as melhores provas a depender do comportamento do orador e nós temos aí o grande Dani que fala muito bem disso, a depender do comportamento do orador o jurado é convencido ou não. O juiz, é claro que numa escala bem menor, é claro que numa escala bem menor, mas ele também é contaminado pelo comportamento das partes. Então, saindo só da parte técnica, também o convencimento do magistrado é influenciado pela conduta das partes. Eu não tenho dúvida disso, se eu passo por isso há quase 19 anos eu vejo os meus amigos magistrados passarem e a gente vê os tribunais passando por isso. Então, tudo é importante nesse cenário da sala de audiência. Eu gosto muito de falar que a audiência é onde tudo acontece, mas você tem a opção de não deixar tudo acontecer, basta que você estude e seja bem preparado. É verdade, na verdade, quando a gente fala da mudança do comportamento na verdade do magistrado em razão da condução ou da atuação dos profissionais na audiência, sem dúvida alguma nós estamos falando de seres humanos e seres humanos que vivem a partir de percepções da realidade. Então, é inevitável, não é um robozinho que vai julgar conforme a inteligência artificial, não é assim que funciona. E é desses seres humanos que nós precisamos, na verdade, nós não queremos a substituição pelos robôs, nós queremos esse ser humano que tem sim essa percepção de como as pessoas se comportam. E nesse ponto, sem dúvida alguma, também passa pela leitura corporal dos profissionais, da testemunha, da parte na audiência nesse momento. Porque enquanto todos estão escrevendo no processo, nós lemos. E eu sempre digo que como advogado, a gente brinca dizendo lá no escritório que papel aceita tudo, né? Então, você escreve lá. Mas na audiência, isso é diferente, porque as pessoas se comportam, então, a uma leitura corporal. E esse ponto, o senhor acha também importante que os profissionais se atentem a isso durante a audiência? Com toda certeza, tem que estudar, tá? Tem várias pessoas que já facilitaram o nosso trabalho, que já estudaram, por exemplo, o olhar pra baixo, o que que significa, o olhar pra cima e pro lado direito, o que que significa, o gesticular das mãos, isso demonstra, às vezes, uma tentativa de o cruzar das pernas, às vezes, significa, olha, eu não quero falar sobre isso. Então, ler, saber ler o corpo de uma testemunha, de um juiz, é muito importante. Você tá no meio da audiência, você identifica na postura corporal do juiz, que ele tá se afastando dos seus argumentos, opa, talvez é a hora de você mudar, fazer uma abordagem diferente. Eu não tenho dúvida de que a leitura corporal, a leitura visual, dos olhos, da maneira de falar, é um ponto-chave, fundamental, isso influencia demais. Eu gosto, eu sou estudioso desse ponto também, porque se tem uma coisa que me amedronta como juiz, é ser levado ao erro por uma testemunha mentirosa. Então, eu procuro sempre interrogar olhando nos olhos, com uma postura eletra, ali perto da pessoa, porque é muito mais difícil pra pessoa mentir quem tá ali perto, olhando nos olhos dela. Agora, se o juiz se mantém distante, olhando pra tela do computador, você facilita o trabalho do mentiroso. Então, eu sempre falo pros advogados, dentro da possibilidade ali da sala de audiência, inquirir olhando pra pessoa. Olha, a senhora pode se virar pra mim, eu vou fazer as perguntas pra você, se apresentar educadamente, porque é uma outra pessoa que tá ali, né? Você começa a desarmar a testemunha quando você mostra pra ela que ali é um ambiente normal. É como a gente quando vai pra um hospital, né? Tudo novo, mas pro médico é tudo normal. Então, se você tornar o ambiente pra testemunha normal, vai ser muito mais fácil. Então, eu não tenho dúvida que esse ponto da análise corporal é fundamental. E, sem dúvida alguma, para os operadores do direito, a audiência é um espaço comum, é normal da nossa profissão. Mas, para os não operadores do direito, sem dúvida alguma, é um momento que dá medo, né? É um momento que assusta. Então, fazer desse momento, um momento de um espaço que ninguém vai ser punido ou maltratado, dá uma tranquilidade no depo. Mas, doutor Andrade, é uma questão que vale perguntar. Nesse contexto de a importância da postura do profissional, do se preparar para a audiência, de ter a leitura corporal, de ter o equilíbrio emocional, e todas essas dicas que o senhor nos colocou aqui, como fica esse leque de cuidados quando a nossa audiência, ela é virtual? A gente diz que a realidade muda. Eu penso, por exemplo, que a nossa realidade muda porque nós perdemos alguns elementos importantes que a gente tem no espaço presencial. O senhor concorda com isso? Como o senhor enxerga, então, essas orientações para uma audiência virtual? E aqui, a última questão, até porque o nosso tempo é um pouco limitado, é o gravar as audiências. Isso é importante para as partes? Como o senhor enxerga isso? Legal. As audiências por videoconferência, elas trouxeram outras preocupações, que elas não estavam no nosso radar. a começar por essa, por você gravar. Eu sempre oriento todos os profissionais, e essa permissão está lá no Código de Processo Civil, o STF já disse que ela vale para toda a Seara do Direito, no sentido de que, poxa, grava a sua tela. Imagina que você está no meio da audiência e o magistrado, às vezes de propósito, às vezes sem querer, corta seu áudio. E aí, como é que você vai fazer a prova desse fato? Como é que você vai provar que não foi você que desligou o seu mudo e você está lá fazendo uma intervenção importante, querendo impedir que a testemunha se manifeste sobre um ponto. Então, gravar a tela. A audiência, por videoconferência, trouxe outras preocupações. O profissional se preocupar em ter um ambiente adequado, em fazer uma audiência realmente como se ele estivesse no fórum, é um ato solene, formal. É óbvio que a gente também não precisa ir ao excesso de rigor. Não, eu não vou fazer audiência porque você está sem gravata. Meus amigos, vamos adaptar as realidades. A gente, como seres humanos, a gente precisa entender as dificuldades dos outros. Então, uma série de novidades mais envolvendo a tecnologia, mas, conselheiro, eu acredito que é um grande caminho sem volta. A gente vai ter que se acostumar e como grande administrativista sabe, os tribunais precisam cada vez mais conter os gastos, fechar as torneiras. Eu vivo essa realidade. Eu sei que a economia é muito grande para o tribunal. Deixar de mandar um juiz, pagar diária, deslocamento, um juiz para outra comarca, você não pode, com um clique, fazer uma audiência lá na outra comarca. Então, isso a gente tem que levar em conta. Eu acho que a pandemia só acelerou uma coisa que ia acontecer. Agora, é a hora de a gente quebrar a nossa resistência. É claro que é muito melhor eu estar na frente da pessoa. Eu estou ali, sentindo, olhando todas as percepções. Sabe qual eu acho que é o caminho, conselheiro? A gente ampliar o leque de visão. Não vai mais poder ser uma sala de audiência muito estática como a gente está aqui agora, um vendo o outro pela tela do computador. Talvez duas ou três câmeras. O advogado pode ver todos os ângulos da sala de audiência. Então, nas salas que os fóruns estão preparando para receber as testemunhas, que o juiz, que o advogado, que o promotor possa ver por todos os ângulos, possa ouvir tudo que está sendo dito e não da forma muito estática que está sendo hoje. E a gente vai aprender com essa nova realidade. É a mesma transição da máquina para o computador, tem resistência natural. É natural que haja resistência porque daí a gente melhora o processo. O que a gente não pode é tirar o bom uso da tecnologia. Ah, não, eu não vou usar a tecnologia só porque eu estou acostumado com outra medida. Mas, com toda certeza, a gente tem muito para aprender. A tecnologia nos colocou nessa realidade e nós temos que tirar o que tem de melhor dela. Eu sempre digo que a tecnologia deve ser para nos impulsionar e não para atrapalhar o nosso caminho. Então, acho que isso é fundamental. Mas, eu já lembro de nosso tempo, infelizmente, é curtinho. O nosso em pauta, ele é um programa curto e já acabou. Então, a gente ficaria aqui muito tempo ainda tratando dessa sua experiência, desses seus ensinamentos. Mas, eu queria lhe devolver a palavra para as suas considerações finais desde já, agradecendo a sua presença conosco no nosso programa. Eu que agradeço pelo convite, quero dizer que se me chamarem 20 vezes, eu venho 21 vezes aí para poder contribuir. Quero dizer também, deixar esse recado final. Se você, que está nos assistindo, lá na sua graduação, não teve oportunidade de fazer um estágio e a grande maioria não tem, porque tem que trabalhar, pagar as contas, pagar a própria faculdade, olha, agora com muito carinho para essa situação. Estuda a prática da sala de audiência para você não pecar em uma profissão tão nobre, tão essencial, que é a advocacia, que é o Ministério Público. Os magistrados que me assistem também, que assistem a gente aqui hoje, olhem com atenção, com carinho esse ato, até onde tudo acontece, vamos ser mais humanos, efetivamente, com as partes, com as testemunhas. Eu acho que assim a gente eleva o nome da nossa justiça, que anda tão massacrado ultimamente. Muito obrigado, conselheira, muito obrigado ao Conselho Nacional do Ministério Público. Doutor Zé Andrade, mais uma vez, muito obrigada pelas suas contribuições, suas reflexões, efetivamente, nos trazem a importância do preparo para o ato processual que é a audiência. Então, muito obrigada por ter estado conosco aqui no nosso programa em pauta e parabéns pelo trabalho realizado. Queria, então, agradecer mais uma vez a nossa equipe da Unidade Nacional de Capacitação, os nossos membros auxiliares, o Dani, o Diego, a Monique, agradecendo ainda os nossos colaboradores, a Olga, o Vladimir, a Aline, agradecer a equipe de tecnologia, comunicação cerimonial do Conselho Nacional do Ministério Público que permitem a realização do nosso evento. Queria agradecer a todos os que nos acompanham no nosso evento de hoje e, desde já, deixar mais uma vez o convite. Nosso programa em pauta acontece às quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, no canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público e as edições anteriores estão guardadas para você. Não deixe de assistir. Então, muito obrigada e até o nosso próximo programa. Obrigada. e até o nosso próximo programa. e até o nosso próximo programa.